Oi meus amores, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos a Vida no Sítio. Gente, hoje é sábado, já são 1h57 da tarde, estou iniciando o vídeo aqui para o canal, né Gabriel? Eu achando você em camisa. Oh, meu negão lindo, tá vendo gente? Meu rapazinho do meio. E gente, iniciando o vídeo aqui para o canal, eu acabei de chegar do trabalho, eu fui trabalhar, saí de lá meio-dia, aí de lá eu fui mais Gabriela, papai foi me pegar lá, deixei até a bicicleta lá no serviço. E papai foi me pegar para me ir na rua, porque Gabriela queria trocar a tela do celular dela, que estava danificada, né? Aí ela foi mais papai, deixou o celular lá na lojinha de um rapaz lá que é parente da gente, né? Aí ele consertou, aí a gente foi numa loja comprar umas coisas, eu vou mostrar para vocês, tá bom? E é isso meus amores, espero muito que vocês gostem do vídeo, tá? Desde já agradeço a todos que estão assistindo o vídeo, tá? Que Deus abençoe grandemente a vida de cada um de vocês. Gente, vocês sabem que eu já estou virando a louca da xirca, né? Aí, gente, eu fui lá na lojinha, comprei essa xirca aqui roxa, gente, ó. Que bonitinha, ó, essa xirquinha, muito linda. Eu comprei essa azulzinha porque eu tenho uma azul. Eu vou ver o que está aqui, gente. Aí, gente, eu tinha essa, não é do mesmo jeito, não, mas eu tinha essa daqui, que eu estou amando tomar café assim, nessa xirquinha assim. Aí tinha essa daqui parecida, só que tinha delas azulzinhas no formato dessa daqui, se eu mostrar para vocês. Dessas que eu comprei a semana passada, que foi essa xirca aqui, ó. Tinha dela azul, daquela cor. Mas eu comprei essas aqui. Aí fica quatro. Fica quatro. Fica uma para mim, uma para a Hermes, o Gabriel e a Gabriela. Aí cada um tem um. Aí nessa caixinha aqui, gente, eu comprei uns copos. Cada três xirca por dez reais, gente. Muito barato. E essa caixa de copos aqui foi vinte reais. É três por dez. Aí comprei copos, porque nós estávamos precisando de copos. Olha, gente, esses copos são grandão. Para a gente tomar suco, né, essas coisas. Aí eu compro logo assim, porque aqui em casa é quatro pessoas. Eu, Gabriel, Hermes e Gabriela. Ainda fica doido. Aí eu comprei, mas eu achei tão lindo, gente, esses copos. E eles são pesados, porque só amei. Aí eu vou lavar para mim guardar. E lá na lojinha de celular, né, de celular, acessório e assistência. Lá onde Gabriela consertou o celular. Em Bruno, céu. Aí lá, gente, eu comprei essa garrafa. Eu estava esperando lá e vi essa garrafinha aqui, ó. Gente, eu achei essa garrafa tão boa, porque eu estava usando uma garrafa e estava passando cedo lá no trabalho. Aí eu comprei de dois litros d'água, gente, muito grande. Gente, eu amei essa garrafa, é dois litros. Eu estava levando essa daqui, ó. Essa daqui, ela tem um litro d'água. Aí eu estava levando nela, mas eu estava passando muito cedo, gente, porque eu gosto de tomar muita água. E vocês acreditam que essa garrafa aqui de um litro, ela foi vinte reais. Essa daqui foi vinte e dois reais, com dois litros. Eu fiquei besta, passada. E também, gente, fui numa lojinha também e comprei um lençol. Eu nem ia comprar. É, Bia, tu nem dá o lençol de pala. Aí, gente, comprei esse lençol aqui. Eu nem ia comprar. Eu fui comprar um tecido para a minha prima, mais Gabriela, né? Aí vi esses lençol, baratinho. Dezoito reais, gente. Ó, tem duas fronhas. Aí eu comprei isso aqui para a Gabriela. Que ela quis esse. Aí, gente, é muito grande esse lençol. Depois eu vou arrumar a cama e vou mostrar para vocês como é que fica. Aí o meu eu comprei esse verde. Gente, muito barato. Dezoito reais. É enorme esse lençol. Muito grande. Eu acho que vai cobrir a cama todinha. Depois eu mostro para vocês quando eu colocar em minha cama. E também, gente, passei na granja, né? E comprei pé de galinha. Porque eu estava com muita vontade de comer esses pés. Teve uma mocinha ali que disse, mamãe, eu vou fazer os pés de galinha. Eu vou ajeitar. Comprei salsicha. Porque a Gabriela falou que vai fazer enroladinho. E também comprei frango. Só que aqui em casa já tem. Só que eu gosto de comprar para a semana, né? Porque dura bastante. Aí, gente, foi essa. E aí, gente, foi essa. Olha, gente. Ficou muito lindo, gente. Muito, muito lindo. E, ó, bate quase no chão já. Dos dois lados. Dos dois lados, ele bate quase no chão, ó. E, gente, eu amei. É um lençol macio. Ele não é áspero. É um lençol bem macio que deixa a cama bem arrumadinha. Olha que linda. Amei, gente. Amei. Só que eu vou tirar, né? Porque vou deixar para usar só quando fizer uma faxina na casa, né? Gente, Gabriela arrumou a cama com o lençolzinho dela. Que eu comprei, né? De 18 reais. Gente, a cama fica super arrumadinha, né? Com esses lençol. E é bem fresquinho, gente. Esse tecido. Bem fresquinho mesmo. Muito bom. E eu acho que combinou super ali com a cor da parede. Gente, a parede está molhando ali. Eu não sei o que é que está molhando. Não sei se é o banheiro que está molhando essa parede. Mas depois eu vou ver porque está molhando assim. Aí, gente, ficou bem bonitinho. Acho que combinou até com o tom da parede. Porque o tom da parede é um pouco rosinha. Claro, rosa bebê. E ficou bem bonitinho. Ela vai arrumar aqui o quadrado. Ela está arrumando. Aí, gente, eu quis só mostrar aqui como ficou. O lençol da cama dela. Ficou bem bonitinho. Ela botou ali a almofadinha que o pai dela mandou para ela. Quando o Gabriel foi para Santa Catarina. E ficou bem arrumadinho. Ficou bem delicadinho. E os pezinhos de frango. Olha só. Eu fiz com um pouquinho de molho. Porque eu coloquei um pouquinho de cuscuz. Ai, gente, está desfocando. Porque, gente, eu coloquei cuscuz ali. Ai, eu vou comer um pouquinho de pé, gente. Só quem coma aqui pé de galinha é eu e Gabriela. Só. Mas eu estou achando que Gabriela não comeu. Porque eu botei alguns. E está aqui. Do mesmo jeito. Eu estou achando que ela comeu o frango que o Gabriel fez. O Gabrielzinho fez ao almoço, né? Quando eu cheguei do trabalho. Já tinha feito. Então, eu acho que ela comeu o frango. Ó, o Gabriel fez frango frito. Quase queimado. Eu acho que ela comeu desse daqui. Mas ele fez feijão. Fez arrozinho, ó. Está vendo? E cuscuz. Não, o cuscuz ele fez de manhã. Eu vou cobrir aqui as panelas, gente. Olha só. Ficou super bonitinho. Vou me deliciar aqui com meus pezinhos de frango. Gente, eu vou lá em manhã. Toda feia. Toda feia. Hoje é domingo. Dia das mães. E vou gravar vídeo aqui para vocês, tá? Eu vou iniciando hoje fazendo um frango assado no forno. E também fazer uma sobremesa, tá? E hoje vai para a casa de mãe só eu e minha irmã. A gente vai fazer o almoço lá. Meus amores, começando o dia já preparando o frango. Eu vou assar esse frango no forno. Coloquei aqui nessa travessa de vrido, né? Que eu tenho aqui. Aí eu ia colocar o frango todo. Porque o frango era muito grande. Mas só como vai pouquinho, gente. Eu vou colocar só esse daqui. Esse daqui eu vou guardar para a gente fazer na semana. Aí eu já lavei com água e vinagre. Aí agora eu vou temperar esse franguinho aqui, tá bom? Aí, gente. Coloquei aqui alho. Pimentão não, mulher. É alho, sal, colorau, pimenta-do-reino. Aí eu vou colocar uma cebola. Gente, já temperei. Eu vou deixar aqui um pouquinho, pegando o sabor. Coloquei duas cebolas aqui dentro. Gente, já é muito tarde. E vou colocar o frango logo para assar aqui. Eu botei em 240 graus, gente. Meu fogão tá é susto. Preciso tá uma limpada. E vou deixar aqui. Enquanto isso, meus amores, eu vou fazer uma sobremesa, né? Eu coloquei aqui um leite condensado, creme de leite, coco ralado. Eu coloquei esse chocolate para fazer tipo uma ganache. Para colocar por cima, né? Nessa panela, gente, eu vou colocar o leite condensado. Agora é caro, né, gente? Leite condensado. Seis reais. Gente, eu coloquei leite condensado. As duas caixinhas de creme de leite. Eita, era para eu não ter deixado um pouco para fazer uma ganache. Aí eu coloquei os dois... Os dois cremes de leite e os dois pacotes de coco. Pega a espátula, Bia, para mim. Aí, gente, eu vou ficar mexendo aqui. Até engrossar. Aí, gente, está aqui a barrinha de chocolate. Eu vou quebrar e botar no banho marinho. Marinho. Vai ser pouquinho, gente. Só para pouquinha gente. Não vai ir ninguém, né? Aqui é o chocolate em banho marinho. Aí, aqui, eu estou mexendo bem para não grudar. Mas, quando eu estiver no ponto, eu desligo. Ainda até é longe. Mas tem que estar mexendo sempre. Gente, é um cheiro de beijinho. Muito bom. Eu amo essa sobremesa, gente. Muito boa. Tudo com beijinho, eu gosto. Né, Gabriela? Mexe aí. Mexe aí. Menina. É, gente. Olha o tanto de louça para lavar. A Gabriela é quem vai lavar essa louça aí todinha. E eu já estou aqui. E o frango está ali, ó, no forno. Aqui, que foi até minha irmã que deu a mãe. Mãe me deu. Que eu gosto de fazer receitinha. Aí, gente, eu vou untar com um pouquinho de óleo. E vou colocar aqui dentro. Será que dá certo, gente? Nessa forminha. Mas só que eu tenho uma forma de alumínio. Está até aqui dentro. Uma forma, deixa eu ver. Uma forminha de alumínio. Está por aqui, aqui, ela. Não tem. Não tem? Não tem. Não tem nada? Olha quem tem o creme de lei. Não, eu vou... Se vocês não quiserem. É, eu mandei mensagem para ela. É melhor nessa, né, Emerson? É. De alumínio? Aham. Acho que eu vou botar nessa, gente. Só que essa daqui sai com facilidade, eu acho. Coloquei aqui um pouquinho de margarina. Manteiga, né? O que você quiser colocar. Eu coloquei margarina. Já está quase ficando no ponto, ó. Tá? Ó, já está, ó. Coisa no fundo da panela, ó. Então, aqui já está quase lá. Ó, já está. E aí? Não tem muito leite. Dá, né? Já está aqui. Tá. Desliga aí. tá brigando para a panela, tá aqui, desliga, você desligou? Aí, tá desgrudando do fundo, ó, e daí é o ponto certo, agora eu vou deixar esfriar para me colocar na forma, e aqui, gente, eu vou derreter essa ganache. Nós escolhemos essa forrinha, né, Gabi? Pra colocar, que eu acho que fica mais bonitinha. Oi, meus amores, já tô aqui na casa de mãe, trouxe o frango para terminar de assalar no fogão dela, porque tava demorando, aí, gente, eu vou, já tô aqui, minha irmã ainda não veio, porque ficou liguinho, oi, minha irmã, já tô assim, ó, me achando, aquele macacãozinho que eu falei pra vocês que eu tinha comprado naquele dia, ficou bem bonitinho. Aí, gente, mãe tava aqui com... Ai, mãe, não tem arroz, não, né? Aí, gente, ó, vou cozinhar essa carne aqui, tá um pouco congelada, mas no instante eu tô descongendo. Meus amores, ganhei presente. Ó, minha sobrinha me deu presente. Aí, ó, para a melhor tia. Eu tô me sentindo, só abrir aqui. Segura aqui, Mayara. Segura aqui. Vai ficar feio o pacote porque eu passei a tesoura bem aqui, ó. Eu espero que não tenha ficado feio, depois que tá feio já faz dias. Tô vendo que é lindo, meu bem. Pode amargar? Pode. Pode tomar banho, porque a coxinha gosta de não cheirar, que não fica fedendo. Eita, que lindo. Meu Deus, olha. Tem que ter eu, né, ó, galerinha do canal, ó. Meu Deus, por isso que ela tirou uma foto naquele dia, ó. Claro que sim, né? Ah, mãe. Que lindo. Olha, amei, amei, amei. Obrigada, meu amor. De nada. Gostei demais. Vou botar lá na minha saia. E a hora já tá certa pra aprender, viu, a hora? Já tá certa. Eu ainda não sei a hora. Ah, não, tá errado, tá errado. Eu ainda não sei da hora assim, mas vou aprender. Ai, papai, tem alguém dentro. Pode pegar. Não, pega não. Cadê a de mãe, Clé? Tu já deu? Não, o meu que tu fez. Não, eu nem sei o que eu fiz. Ah, tu esqueceu o meu? Esqueci. Ah, não, aqui, mulher. Oh, você que tu tinha esquecido o meu. Não, o que eu fiz pra todos. Aqui, mãe. Mandei Clé organizar uma lembrancinha pra mãe. Meu Deus do céu. Manda ela separar umas coisinhas que a mãe mais gosta de usar. É, produtinhos. Sim, os produtinhos pra mãe. Produtinhos do dia a dia. Aham. Nossa, eu amei o meu. Amei mesmo. A foto dos meninos. E dos meninos. A foto, quando eu descolorir o cabelo. Já tô pegando a minha casa. Aham. Ficou lindo. Amei. Vou botar lá na minha sala. Creme de pé. Ficou lindo. Toma, você bota ali. E aí, mãe? Mãe, gostou? Gostei demais. Sim, não é pra tirar a minha foto do quadro, não, viu? O que a mãe gosta de usar? Hã? Não é pra tirar a minha foto do quadro, não, viu? Não, vou deixar do jeito que tá. Mesmo de unha. O que foi, Mariana? Creme de pé. Uhum. Uma coisa de limpar o rosto. Por isso que já trouxe o algodãozinho pra me limpar o rosto. Obrigada, viu? Nem nada. Peraí, tô agradecendo. Rudei, tirei. Por isso, agora já são 1h18min. E nós ainda estamos aqui, terminando o nosso almoço. Eu tô com a carne de carneira aqui. Eu coloquei no fogo lá de cabelé. Aí, isso que tá desse jeito. Aí, minha irmã trouxe o macarrão já pronto. Tá, eu tô aqui esquentando. E o frango, vou mostrar pra você. E o frango assado tá aqui, ó. Já terminou. Chega a estar cheiroso, gente. Tá muito cheiroso, tá, mãe? Tá. Mãe tá aqui, peneirando a farinha pra nós fazermos um pirão, né, mãe? É. Aqui, né? E vi a garrafa de feijão. Papai colheu os feijão e ele colocou aqui nas garrafas, ó. Pra gente comer durante o ano. Aí, a fartura de feijão nós temos aqui, ó. Comer o ano aqui todinho, né, mãe? Uhum. Várias garrafas aqui de feijão, ó. Aí, aqui é feijão de corda. Aí, quando a gente tá querendo comer outro tipo de feijão, a pessoa compra o feijão de arranca, feijão carioca. E a gente faz, né, quando a gente tá enjoado desse mais. Geralmente, a gente come desse feijão aqui. E é muito bom. Aí, tá tudo guardadinho. Papai também guardou ameduinho também. Gente, nós já vamos almoçar. É, nós fizemos aqui. Minha irmã trouxe essa carne de porco, né, Cléo? Suína. Aí, eu fiz esse franguinho aqui, como vocês já viram. Aí, também fiz essa carninha de carneiro, ó. E... Minha irmã me disse, né, pirão. Minha irmã fez macarrão. Cuscuz. E temos aqui também arroz, feijão. E abóbora também. E baião que mãe fez. E abóbora. E nós pra comer. Gente, é minha sobremesa. Minha irmã trouxe a sobremesa dela. Ah, me esqueci. Eu fiz o tempero e me esqueci de colocar. Aí, eu fiz minha sobremesa. E minha irmã trouxe esse bolo aqui, ó. Delícia. Vamos pra missa. A igreja. Missa do dia das mães. Que really? Que beijos você e minha irmã. Tchau, tchau.